Fumou no meu copo, fumou no meu baseado, ela foi o mano quebrada Toda sexta-feira me ligava no radinho querendo sair comigo Onde você tá? Desculpa, lindo, quando corre eu te retorno e mais tarde falo contigo Roubou meu coração Aonde, cadê? A ou prisão Uh, favela sinistra, sua família me odeia O que eu posso fazer se eu sou cria? Uh, roubou meu coração, uh, ramou de cadeia ou prisão Uh, favela sinistra, sua família me odeia O que eu posso fazer se eu sou cria? E lá no baile me trombava com os amigos que iria a foto comigo Ela sabia que já tava apaixonada e comigo corre perigo Eu sou do morrão, ela é confusão, isso não é bom e você sabe Se o coroa descobre, eu tô atrás das grades Falou pra mim que tá suave na madruga e ela gosta de aventura Amanhã é seu dia, meu parceiro